Porque os policiais militares, agentes da CMTU, o pessoal que está fazendo aquela rodovida, né? Uma blitz na 10 de dezembro, que nós já mostramos aqui no Primeira Hora, pararam o carro e escutaram um barulho diferente, um barulho estranho. Pediram para o motorista abrir o capô do carro. Onde fica o motor? O motorista abriu. E daí eles encontraram algo inusitado. Vamos ver as imagens que nós recebemos? Tá aí os policiais, os policiais procurando, a gente está ouvindo um barulho estranho aqui da frente do carro. Parecia algo se mexendo, algo vivo. E, rapaz, olha onde foi parar esse gato. O gato subiu, a gente não sabe por onde. Conseguiu ficar entre a grade desse Fiat aí com placas de Londrina, a grade e o radiador. O problema é que ele não conseguia sair. E os policiais procuraram um jeito de tirar ali e não conseguiram encontrar um espaço por onde esse gato pudesse sair. E o gatinho parado. E o interessante é que o motorista não percebeu, porque estava seguindo o caminho dele. Foi parado pela polícia e o policial que viu. E o gatinho preso ali. Repare que os policiais tentam mexer no para-choque ali, tentam puxar, mas não conseguem tirar ele. O que fizeram? Pegaram o carro, levaram o carro até uma oficina, retiraram o para-choque e salvaram a vida do gatinho. Eu não sei o que ia acontecer. Se esse gato chega a cair, ele não ia porque não tinha para onde cair. Ele estava preso de um jeito que, segundo os policiais, não tinha para onde tirar. Não sabe como ele conseguiu entrar. E estava ali. Olha, gato em sete vidas, eu vou falar uma coisa. Esse daí gastou tudo de uma vez só. Agora tem oito.